Boa tarde, Bauru. Boa tarde a todos que aqui estão. Uma vez mais, cumprindo a nossa obrigação de representação das necessidades dos bauruenses. Rapidamente, o nosso tempo é curto, os problemas são muitos. A propósito do que disse o vereador Natalino, na sua audiência de Minha Casa Minha Vida, parece que estamos fadados a ter problema de habitação nas cidades. Vereador Raul, vereadora Telma. Coab, problema de habitação. CDHU, Estado, problema de habitação. Até hoje, moradores não têm a escritura das suas imóveis. E agora, Federal Minha Casa Minha Vida. Então, o bauru parece que está fadado a ter problemas de habitação. Há necessidade, sim, de enfrentar isso, e essa casa tem feito isso, como, por exemplo, a audiência realizada. O que eu parabenizo os vereadores envolvidos. Dia 15 de junho é o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa. Dia municipal, dia mundial. E parabenizo aqui a OAB, a partir da Comissão da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, que promoveram um evento na OAB, onde foi discutida a temática. O idoso faz parte das nossas bandeiras, enquanto mandado de vereador, e ficamos bastante alegres em ver as instituições se ocupando dessa demanda. Agora vamos nos ater à questão da saúde, da Comissão de Saúde, da Câmara Municipal de Saúde, da saúde na cidade de Bauru. Conforme bem adiantou a questão o vereador Raul de Paula, a questão é grave do ponto de vista da interação entre os três poderes e a saúde. Esse vereador, no seu primeiro mandato, estamos no segundo mandato, tentou compor um fórum permanente de saúde na cidade, onde os integrantes agora, fruto de uma ação civil pública, se reúnem obrigatoriamente para resolver o quê? A sua responsabilidade na prestação de saúde. Foi muito feliz o vereador Raul quando exemplificou com a morte de uma pessoa, de um bauruense, no pronto-socorro. Esse é o nível de gravidade do problema. As pessoas morrem por falta de atenção em saúde, por falta de interação entre os três principais agentes que prestam saúde na cidade. E essa Câmara não pode, de forma alguma, ficar apenas expectante, apenas olhar o que acontece. E não tem ficado assim. Este vereador tomou iniciativa, levou ao Poder Público, com o Ministério Público Federal, situações como essa, vereador Raul, que se repetiram 523 vezes no pronto-socorro municipal. 523 pessoas morreram sem assistência terciária, sem assistência hospitalar. Isso é grave. Tão grave que foram constituídos 523 processos na Justiça Federal. E que está em curso. No sentido de avaliar aquilo que o vereador Raul está querendo avaliar. A responsabilidade. A quem cabem esses óbitos. A quem cabe a responsabilidade por esse óbito. Tão importante é a situação que poderia ser você. Na urgência, você vai ao pronto-socorro. Na urgência, você não tem escolha. Você é levado ao serviço mais próximo. Então, a situação se configura extremamente grave, do ponto de vista da urgência e emergência. Mas não menos grave é a questão do diagnóstico. Talvez o maior gargalo que existe na prestação de saúde pública nessa cidade. E os números são de milhares. Pessoas aguardando ultrassom, 5.375. Aguardando ultrassom transvaginal, 3.866 mulheres. O anterior era abdominal. Endoscopia digestiva alta, 1.830. Ultrassom de mamas, 1.290. Ecocardiogramas, 1.216. Colonoscopia, 290. Punção aspirativa por orgulha fina. Diagnóstico de câncer, via de regra, 48. Também na colonoscopia, também nos ultrassoms. O diagnóstico de câncer é imperativo que seja feito na maior urgência e emergência, porque a cura é proporcionalmente direta à precocidade do diagnóstico. Quantas pessoas dessas morreram? Aí, vereador Raul, a questão é mais grave ainda. O senhor viu a questão da emergência. Nós vimos aqui a questão do segmento sem diagnóstico e que podem ter morrido. Então, um segundo movimento aqui é identificar o nome dessas pessoas e quantas morreram sem diagnóstico. Então, a responsabilização, o senhor levantou essa bandeira e o jornal foi bastante proficiente em fazer o levantamento, de quantos desses pacientes que aguardavam diagnósticos morreram. Isso mostra a incompetência e a insuficiência do nosso sistema de saúde público. Há necessidade de reverter isso. E agora, a partir de uma ação civil pública, o Ministério Público toma a dianteira. Essa casa, como poder constituído, se oferece para contribuir sobremaneira com esse processo. E, por direito, tem total pretensão de ter assento nessas reuniões. Então, fica aqui a lembrança e vamos oficiar o nobre promotor de justiça, no sentido de que ele possa fazer com que essa casa esteja presente nessas reuniões. Porque, com certeza, doutor Varonês, temos muito a contribuir nesse processo, porque temos já uma série de conteúdos acumulados nesse sentido, de discutir a saúde da cidade, no sentido de oferecer o melhor resultado. E, como bem disse o vereador Raul, o problema é de interação entre os três poderes, quais sejam o município, o Estado e a federação. Eles não dizem, eles não falam a mesma língua. Nas reuniões que nós tentamos promover a partir da Comissão de Saúde, no primeiro mandato, aconteceram quatro delas. E, depois, o argumento é que não havia horário e disponibilidade de agenda para discutir o quê? A responsabilidade de cada um. Então, mais do que nunca, a promoção de justiça em saúde deve, sim, fazer jus à ação civil pública e discutir profundamente a saúde de Bauru, porque ela está aquém da necessidade. Todas as metas, todos os índices epidemiológicos são defasados para que se calcule as metas e cotas de assistência nos hospitais de Bauru. Então, há, sim, uma demanda reprimida. E eu acredito que essa demanda não é só de exames, mas é de tratamento também. Tratamento de câncer, tratamento de varízes, tratamento de ópteis e próteses, tratamento de cirurgias. Então, sem sombra de dúvida, é uma etapa inicial no sentido de equacionar a assistência hospitalar na cidade de Bauru. Não vejo a FAMESP como vilã, mas vejo ela como, de certa forma, a executora de uma política do Estado, que deve ser revista, do ponto de vista técnico. Bem disse aqui quem me antecedeu, no sentido de que faltou ao promotor uma assistência técnica, para que ele não se ativesse somente a questões de momento. Então, a abordagem temporal, a abordagem do passado, do presente e do futuro em relação a resolver o problema da saúde de Bauru, é fundamental. E podemos dar um exemplo aqui, naquilo que falta, por exemplo, na hemodiálise. Faltam máquinas para fazer diálise, e diálise é sinônimo de vida ou morte para quem tem insuficiência renal crônica. Então, há necessidade de equacionar isso. Um dos movimentos que poderiam ser feitos é implementar o número de transplantes renais, que é uma das bandeiras da nossa atual gestão em relação a uma audiência pública que fizemos aqui, que denunciou, esses dados não são meus, são de quem assiste ao paciente com insuficiência renal crônica, via de regra decorrente de hipertensão arterial e diabetes, que falta uma resolutividade nessa área. E a gente vê, de fato, pelos números apresentados, que a nefrologia tem uma demanda reprimida de 497 pessoas. Quantas dessas, vereador Raul, necessitam de diálise e hemodiálise, que é sinônimo de vida e morte? Então, esses números levantados, e aqui parabenizo a imprensa de Bauru, no sentido de nos fornecer dados importantíssimos do ponto de vista de aferição de uma realidade que deve sofrer a intervenção dessa casa, deve sofrer a intervenção do Ministério Público, e deve sofrer a intervenção da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, para quê? De maneira nobre, de maneira competente, fazendo jus às nossas responsabilidades, possamos oferecer a Bauru uma saúde melhor, coisa que nos falta, infelizmente. Nas discussões que tivemos anteriormente, o Estado, via FAMESP, criticava o município, que não fazia prevenção adequada e tinha muito doente. E, por sua vez, o município criticava o Estado, que não tinha capacidade de resolver os problemas que a própria natureza lhe trazia, inerentes ao contrato de trabalho. Não queremos culpados, queremos soluções. É tardias essas soluções. Muitas pessoas têm morrido por falta de soluções. E, se depender da nobreza dessa casa, e todos aqui, acredito, nobres nesse sentido, de representar a necessidade de preservação da vida, estaremos presentes nesse debate. Obrigado, senhor presidente.